Samsung Galaxy A52s 5G ou Galaxy M62, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os aparelhos. Referente à tela, no Galaxy A52s 5G, você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 405 ppi. Já no Galaxy M62, você vai encontrar uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas Full HD Plus com 393 ppi. Referente ao peso dos celulares, o Galaxy A52s 5G pesa 189 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Galaxy M62 pesa 218 gramas e tem 9,5 milímetros de espessura. Referente à bateria, no Samsung Galaxy A52s, você vai encontrar uma bateria de 4.500 miliamperes por hora. Já no Galaxy M62, você vai encontrar uma bateria de 7.000 miliamperes por hora. Referente às câmeras, tanto no Galaxy A52s 5G, como no Galaxy M62, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 5 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, tanto o Galaxy A52s, como o Galaxy M62, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Galaxy A52s 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 778G, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy M62, você vai encontrar o processador Exynos 9825, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A52s, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A52s, ou Samsung Galaxy M62? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.